O Centro Integrado de Operações Aéreas na quinta-feira precisou decolar para ir até o município de Nova Maringá, pois lá haviam duas vítimas que possivelmente haviam sido soterradas por uma grande quantidade de soja dentro de um silo, o popular armazém. Essa soja foi suficiente para soterrar dois irmãos que precisaram do atendimento não somente do Centro Integrado de Operações Aéreas, mas também do Corpo de Bombeiros e a guarnição de Nova Multum esteve por lá dando apoio. Na mesma tarde ainda de quinta-feira, o irmão mais novo de 18 anos de idade foi resgatado e as guarnições do Corpo de Bombeiros continuaram ainda em buscas do outro irmão de 26 anos que infelizmente na madrugada deste sábado foi mencionado pelo Corpo de Bombeiros que o corpo desse rapaz foi encontrado infelizmente já sem vida. No dia do acidente, além de Rodrigo, o irmão dele também estava no interior do silo. Porém, Marcos Chaves de Souza, de 18 anos, foi resgatado com vida no mesmo dia por bombeiros do Centro Integrado de Operações Aéreas de Sorriso que chegaram rapidamente após o chamado. O capitão Moura, copiloto do helicóptero Águia do Siopaer, conta que o soldado Neto precisou mergulhar na soja por duas vezes para alcançar o jovem. Se não fosse a expertise do soldado do Siopaer Neto, talvez ele não teria chance de sair com vida, o rapaz de 18 anos, porque ali a gente contava com o tempo. E felizmente a aeronave chegou com uma hora de ocorrência estartada e o bombeiro chegou duas horas depois, por causa que veio por meios terrestres. Então, uma pessoa que tinha o conhecimento técnico, que tinha a audácia de fazer aquela manobra arriscada, foi fundamental para a sobrevida desse rapaz. O capitão Moura também conta com detalhes como o irmão mais novo conseguiu ficar debaixo da soja por quase duas horas até ser resgatado. Apesar de estarem utilizando o EPI, eles foram acometidos com uma situação abrupta enquanto retiravam o soja, tentavam desobstruir o encanamento que retira o grão de lado do silo, eles foram surpreendidos e foram sugados. Então, eles ficaram impossibilitados de qualquer reação, porque eles já estavam submersos. Aí foi quando, pelo conhecimento do rapaz, que tem uma área intitulada casinha, que dava para ele respirar, ele soltou a corda, ele conseguiu se desvencilhar da corda, mas permaneceu com o cinto de segurança, o boudrier, e se deslocou segurando pelo nariz até essa área que tinha um bolsão de ar, no caso. E mesmo assim, ele inalou, respirou e engoliu muita semente. E continuou com o contato, comunicando com a guarnição. O irmão dele, na ânsia de ajudar o próprio irmão, acabou sendo sugado mais rápido e veio a perecer. Foi muito emocionante, porque a gente viu a família lá, então até o próprio irmão pedindo que o irmão mais velho fosse resgatado primeiro, por ter filho, é uma situação muito emocionante. Após o resgate, que levou quase uma hora e meia, o registro que emocionou o Brasil. A foto retirada pelo capitão Moura, mostra o choro da vítima emocionada ao ser resgatada. No momento que conseguimos retirar todo o corpo dele da soja, eu falei para ele, descansa um pouco para a gente retirar você. Coloquei ele deitado, juntamente com outro funcionário que estava junto comigo. Não me recordo agora o nome, mas ajudou muito o momento ali do resgate. Colocamos ele deitado, peguei uma garrafa d'água, dei a ele. Ele, no momento ali, que finalizou de beber água, ele começou a chorar e agradecer muito. No momento que estávamos tentando retirar ele, ele chamava o irmão dele para ver se o irmão dele ainda respondia. Ele começava a lamentar pela perda do irmão, que não ia conseguir revê-lo novamente. Enfim, ele pedia a Deus, pedia para a gente tirar ele dali o mais rápido possível, porque ele estava em um desespero tremendo. Infelizmente, o irmão de 26 anos, Rodrigo Chaves Souza, foi encontrado sem vida na madrugada de sábado por bombeiros militares de Nova Mutum.